E lá, me e se lá, me kudoho fi bo alé, e me akunun bo helo, mi se há, adnigmawe amén, nundra do mé, ta e wale agunan un dobe nemi, Tobe se un dobe nemi, da mi bo kudeu, me e se lá, me kudoha filé, me akunun bo helo, mi se há, adnigmawe amén, Vosangkham Netawaii wale agunan un dobo ob uje, mimo bol baki E aí a gente com esse a gente procura, porque é isso aí. Uma prova que os brincos estão queimando para lá. Mas é um ponto de vista, mas as pessoas chegam aí. E elas ficam muito abrindo hoje. Sim, agora nós vamos começar a partir de 2020. Sim, é que nós vamos começar a ir para todos os meses, e nós vamos nos seguiremos do evento. Aqui nós vamos começar com 2 meses, a cada mês nós vamos acabar com o dia. Nós vamos continuar com o dia, e a nós a qu 찍ar, nós vamos nos 3 semanas. Eu não sei se fazer, é isso aí. Eu sei que o meu chanteu gostou desse nome é muito bom. Eu gostei de dizer que aqui é muito bom, é muito bom. Eu acho que ele gostou de fazer uma coisa que gostou dela. Eu gostei que gostei do que você gostou desse nome. Você gostou do que você gostou. Eu gostei do outro vídeo, eu gostei do WhatsApp do meu livro. é que eu fiz um programa do movimento baía provincial e告訴 o povos ok, então eu vou me ir à Saint-Form assim nós nós vamos por ela eu o meu pai, me lembro dos me lembro com a minha fila nos programas de émulopi é que nem sabediga está vencendo para falar é que nós estamos vendendo A gente me acolou com o competição. a gente só pra fazer o competição e tudo bem. Você pode ter a compadre a gente, a gente já vai pegar o baleco, a gente não vai comer, você vai comer comer o baleco. é bom. Vocês são muito bons? Como se apresentou a gente? Eu não vou pôr, é? O dia do dia, eu sou a gente, porque o dia do dia 10 de semana, E amanhã, o dia em dia, o dia em dia no dia do bairro. O dia no dia, ele estava a deslizada da frente. Então, ele estava sempre muito bem. E o dia, ele estava em torno a um desfileiro. Ele estava no bloco, que estava pegando. Mas ele estava no dia, ele estava no dia. Então, a gente que conhece arrumada alguma coisa que a gente conversar nas nas 10 horas da Vandero. Então eu falei que o Vandero disse que a gente poderia dizer, eu sou eu para novos minutos na minha vida. Pelo menos que você não sabia que não estão no seu quarto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, continuando, E se receder, que não podem falar na casa onde yourself tem lá podem ineffective Lei não espera ai aqueles pauvres, você pode me ver se sabe, eu te digo queags que a gente sei lá, A ver... Mas não é ser bom. Acho que no coração... não pedia a garra os filhos. A garrafa que nunca foi... Então eu fiquei com a tapinha... Porque temos uma bonita... Houve um ramo de batom. O nosso inspections... Mas não temos uns dois. Um minuto pra estar com correndo... A gente o que não dá para... Isso também tem não. Passei no trabalho prônjário. Os jovens são dentistas, mas que eles vão comer as filhas. Eles vão comer suas filhas, mas eles vão conseguir ficar por dentro. Os jovens são injários. Vem cá ele se vê no meu coração. Nós moramos pequenas mais nós moramos. Amém. Amém.